E aí galera do Fiu Channel! É isso aí maluco, a parada é muito louco! Estamos aqui na atividade com mais um vlog pra vocês E antes, me siga no Instagram Arroba Daninovo Fiu, tá aqui embaixo Siga a nossa loja, arroba Fiu Bike Shop Curta nosso vídeo, pode fazer o comentário que quiser A gente vai responder pra vocês E inscreva em nosso canal, youtube.com.br Fiu Channel com CH e 2N E clica no sininho pra vocês receberem notificações diárias Maluco, a parada é muito louca, cara Mas se liga só, cara Olha que força, cara É muita força, maluco É açaí, baby rolls, pasta de amendoim, whey, de baunilha, água de coco e banana, maluco Você vai bater tudo e tomar de uma vez, ó Que é uma delícia, cara Depois você, ó, manda um headbull Soca a bota daquela montadinha, tá ligado? Aí você soca a bota e Pá, to pack to play Estrela a labarida de fogo nas trilhas, maluco Porque hoje já vai falar de uma bicicleta muito louco É a 529, cara Lançamento oficial É o modelo 2021 da Soma Bike do zero, tá ligado? Ela não foi reformulada Ela nasceu, maluco É muito louca Então vou falar pra vocês um pouquinho dela Estrala as imagens Pega a bike no detalhe Aumenta o rock and roll Porque a parada é muito louca, maluco Cavalo É isso aí, maluco To pack to play, ó Pá, estralou a labarida de fogo Vocês acompanharam no detalhe, né? Agora eu vou falar pra vocês um pouco da 529 Que é um mega lançamento, cara Linda, sensacional da Soma Ó, vou falar um pouquinho do quadro Esse quadro de alumínio, cara Lindo, muito bem feito Material resistente, tá? É um acabamento semisolda Ele vem em duas cores Numa cor rosca E uma cor brilhante, tá? Esse aqui é o prata Ele é um chumbo brilhante na traseira E um escrito de azul Muito lindo Muito bom O produto Em duas curações de caramaiola Direção tapered Ele tá com a traseira mais curta Né? Eu fui feita mais curta Pra a bike ficar mais estável na pilotagem A bike vai ter mais retomada rápida E uma peça aqui, ó Forjada No central Que é press fit Esse central Então você pode colocar pneus mais largos aqui Visando que o motão bike hoje tá se usando pneus mais largos também Então esse quadro aceito, tá? Ele vem em uma parte da frente Que é uma geometria igual a da 929, tá? Ela é um quadro mais largo Pra você usar a mesa curta Pra ter essa estabilidade Essa pedalada mais rígida, né? No chão O contato mais rápido, né? E aqui, ó O movimento central Ele tá abaixo do eixo, né? Da roda O que que isso significa? Ela vai te deixar uma bike mais estável Pra você tá pedalando Por exemplo, uma subida Você vai perceber Você não precisa pedalar em pé Com medo da frente subir Ela já vai se manter no chão Então é uma bike muito legal Cara, de ótimo custo-benefício, tá? Ela vem no tamanho P, M, G e GG, tá? Em três configurações Ela vem com o Deore de 12 velocidades Ela vem com o Deore de 2.11 Que é 22 velocidades E ela vem com o SRAM SX Em ponto de 12 velocidades, tá? Elas tem as configurações montadas Nessas três versões É isso aí, galera Dando uma pausa no vídeo Pra mostrar a segunda cor Ó Essa é a segunda cor da 529 Ó Toda a fosfa, né? Nesse grafite com escrito amarelo aqui Linda demais, tá? Lembrando que tem todos os tamanhos P, M, G e GG Nas duas cores, tá? Mesmo a linha da menina Toda igual Tô mostrando a cor pra você ver Que tem a outra opção de cor E também nas configurações, né? Com SX Eagle de 12 velocidades Deore de 12 velocidades E o Deore 2.11 de 22 velocidades Também nas duas opções de cor E você tem todas essas configurações pra escolher Ela vem com um banquinho CL Italia X3 Bust Que é um produto maravilhoso É um bom banco já de tecnologia de moderna Um produto legal demais Canote Mesiguidão da Brave Que é um produto da Soul Muito bem feito Bem acabado Um bom peso Manopla Brave É uma manoplinha, cara Muito confortável Ela der impacto Bem legal Ela, se você segurar Que você percebe O grip dela Ela gripa bem a mão Ela segura mesmo Ela trava E ela ajuda na absorção de impacto A versão 529 das configurações Ela vem com a suspensão Recon Bust O quadro também é Bust É 110mm na frente E 148mm no eixo traseiro E trava no guidão A Deore está vindo com freio Deore Olha o freio Deore Top demais Vamos falar um pouco dos pneus Está vindo com Vitória Mescal 2.25mm na traseira e na dianteira Esse pneu de excelente rodagem Faixa bege claro É um pneu que tem um composto na borracha Muito bom Então é de longa durabilidade De boa rodagem É de pouca furação É um pneu resistente Lógico que vai furar Mas é um pneu muito bom No caso dessa bicicleta Ela está com o Deore 1.12 Ela está vindo com uma coroa single na frente Ela está com 10.51 Câmbio Deore A versão mais nova hoje da Deore Com o Shadow Cruise aqui Câmbio tem on-off Aqui ele está ligado Não vai para frente Se você desligar Ele é moleje Então eles ligam Fala on Para não ficar batendo E quando você desligar Dá para você tirar roda Para fazer manutenção E sempre anda com ele no on Para não ficar batendo Cara Produto sensacional Vou mostrar para vocês A outra cor também No vídeo Para vocês entenderem Essa é a 529 Cara Olha Dá mais um close nela Linda demais essa bicicleta Só um detalhe Muito importante para vocês Para estar assistindo o vídeo Talvez agora E talvez no ano que vem Talvez em 2021 Vamos dizer assim Pode sofrer alterações Nas compras No grupo da bicicleta Às vezes nas peças Devido ao momento Do mercado Que está faltando Muito produto Dos fabricantes Então a Soul Vai fazer também As notificações Para vocês Consumidores Estarem cientes Que talvez Vai faltar produto Então vai ter que substituir Ou mudar De componentes Mas hoje Ela está sendo feita Nessa configuração Então qualquer dúvida Você vai perguntar Para a gente Vai comentar Vai falar A cidade Que está falando Deixa seu comentário Para a gente responder Porque a parada É muito louca Maluco Então essa aqui É a 529 Cara Espero que vocês tenham gostado Se ficou mais dúvida Pode mandar para nós Cara Porque eu vou pesar A bike ainda Para vocês Que você escute Porque tem que saber O peso dela Então vamos lá Pesar Essa bicicleta Agora Maluco A balança Zerada Vamos pesar E a bike Para vocês Tudo bem Beleza 13,590 Ela está com 13,590 Uma bike Com peso bom Pelos componentes É uma bike intermediária E aí não é um alumínio top É uma bike das top Mas é uma bike De excelente custo-benefício Tenho certeza Que você pode competir Com essa bike Você pode fazer Qualquer pedal De motão bike Porque é uma bike Que vai te dar Estabilidade Vai te dar velocidade Ela vai te proporcionar Bons resultados E bons momentos Para qualquer finalidade No motão bike Então Essa é a 529 Cara Espero que vocês Tenham gostado Novamente Like no vídeo Inscreva em nosso canal Youtube.com Barra Fuel Channel Com CHI 2N Clica no sininho Comenta lá embaixo Qualquer dúvida Que vocês tiverem Comentário Se vocês tiverem Dúvidas Desse produto Ou de qualquer produto Vai estar o nosso WhatsApp lá embaixo O link do nosso site Se você tiver Interesse pela bike Pode chamar a gente A gente vai entregar Em todo o Brasil Você pode pagar Via link Ou vir aqui Na Fuel Bike Shop E adquirir o produto Que você vai estar Comprando E a gente vai entregar Para vocês Pode pagar Até em 12 Desses sem juros E entregamos Para todo o Brasil Com toda a segurança E comprometimento Cara É isso aí Maluca A parada é muito Louca Porque é nós No Fuel Channel Música Tchau, tchau. Tchau.